Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Júri S.T.J. Nayar com mais um vídeo, vamos lá, terceiro vídeo, como eu prometi, mês de youtuber vai ter vídeo todos os dias, ainda não cumpri dois vídeos ao dia, mas vamos pegar o pique tô parecendo político prometendo e não cumprindo, nesse pique aí vamos trazer o vídeo aqui aos candidatos mais engraçados das eleições brasileiras, se tiver gostado do vídeo vamos deixar o like aí, subscreva-se no canal, assine o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal Júri S.T.J. me siga no Instagram que é Júri S.T.J. como tá aqui, ou pelo link na descrição do vídeo, ok? E seja membro do canal que vai te ajudar demais nessa nova caminhada aí e comenta vídeos, sugestões de vídeos para tentar fazer aqui, esse vídeo aqui é um vídeo que eu quis sempre fazer sobre candidatos engraçados, vamos morrer de rir e vamos dar nossa opinião, basicamente tipo assim, Brasil e Moçambique tem muito diferentes políticos daqui, são totalmente sem graça, só às vezes quando eles se pegam entre eles fica engraçado ou quando cometem gafas, eram portugues tudo mais, é que é engraçado, mas no nível desses aqui que eu vou trazer aqui, aqui em Moçambique não existe, dificilmente um político aqui, tipo um gás que virou meme e se candidatar a política em Moçambique, isso aí é muito difícil de acontecer, então vamos ver como é que é no Brasil, vamos ver esses políticos engraçados, a boa é que não ganham sempre, né? Como o Kid Bengala e a Lisa Santos que concorreram aí, tem um histórico meio assim, concorreram mas não ganharam, mas também tirar a coisa boa da coisa, que é a parte engraçada, tem que rir para não chorar, então, bora... Interrompemos nossa programação normal para transmitir um horário eleitoral grande e obrigatório de propaganda eleitoral e aí eu sou o perereca do alumínio rovô, sou Dionísio Papai Noel eu sou o Ana Bafo e vou lá chegamos de novo em mais uma nova direção Ana Bafo? aonde aparece tudo que é bicho estranho pedindo voto e a Tiela Estadual 25024 é gay, mas não é ladrão e somos obrigados a escolher quem vai ser os próximos políticos que vai nos enrabar nos próximos anos sou blab sou seu representante como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria como secretário, como deputado, como ministro, vou fazer troca-troca a política brasileira é uma palhaçada não aguento mais, roubaram até o meu treino e esse é o tema de hoje caraca se roubaram até o treino do Papai Noel imagina o dinheiro público tope piadas engraçadas os piores candidatos do Brasil parte 2 no pouco tempo que os candidatos têm vale tudo para chamar a atenção por que que eu vou falar em 4 segundos e meio? oi, devorei, mas cheguei meu nome é José Paulo, mas precisamente Zé do Bode meu número é 44125 conto com o seu voto muito obrigado mano, não tem como um indivíduo desse vencer as eleições mas tipo assim, eu viu tipo, se você for a concorrer tipo, vários políticos concorrendo a um certo cargo tipo, presidente do município assim o perfil que você escolheria assim alguém para, eu não sei, confiar tipo, esse cara vai vai cuidar das estradas vai melhorar as escolas vai trazer emprego para o país eu não sei eu não sei já está corrompido não espera que já está estou falando de um perfil assim espera, já está corrompido então todo mundo que não está no poder sempre vai querer fazer o que outros já fizeram que é roubar roubar e se beneficiar outro que não puder fazer o mesmo então é difícil é difícil é difícil ter um político bom ou ter um bom dirigente vai ser difícil epa eu acho que isso só pode ser de novas gerações nós estamos a crescer ali futuramente é que podem mudar essa cena hoje eu estava 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 no Brasil antigamente tinha um um senhor chamado doutor Enéas tipo eu era um gás tipo maninho inteligente era um político brasileiro maninho inteligente muito inteligente mesmo ele estava estava numa cena num debate da Globo estava a dizer tipo o gás falou tipo essa parada tipo como assim para dirigir um avião você precisa ter uma especificação está vendo para você fazer algo você tem para ser professor precisa ter um diploma tipo você diz que você é professor então para ser para ser presidente basicamente você só precisa ser cidadão o que brasileiro cidadão moçambicano e ter maioria que te apoia está vendo você disse o que qualificado qualificado então esse tipo de cargo assim cargos políticos principalmente tipo no mínimo alguém ter um ensino médio e ou exigir um inglês ou exigir tipo uma formação em contabilidade na política não é muita exigência na política basicamente não é muita exigência é a razão pela qual entra gente analfabeta ou o que então você encontra um tipo engenharia civil não tem emprego não tem nada na política basta você ter papo e a ser mafioso resumir política vai ser mafioso não precisa ser intelectual ser mafioso né e simplesmente saber falar em frente da pessoa e é isso aí tipo ser mafioso saber falar você ter convicção não é que você está falando sim tenho certeza no que estou a dizer eu disse que é mafia é estou contigo voto do candidato divisão são 11 dias galera candidato divisão sem olho vai ser um olho nos problemas e outro na solução Legamari 11303 me deu o seu voto que com o seu e o meu e o da minha irmã já são três sou o Ruki Magrelo luto pela educação cultura e pelo alívio os caminhoneiros uma puta deputada fala buscar pro progresso nacional uma puta democracia CME 6569 o voto do Brasil porque o Bolsonaro caraca uma puta deputada indo buscar uma puta democracia parece um kid bengala com suas conotações sexuais imagina só um gajo que atuou e fez pornô ou da cena não estou julgando o passado da pessoa e aparece para ser presidente do teu país não dá credibilidade não dá credibilidade deve ver não dá tipo no cenário internacional também não dá credibilidade mas eles aceitam ué por isso estou a falar política é muito diferente da política brasileira lá tipo o pessoal aceita aceita tudo aqui é diferente só os políticos só já não aceitam imagina a população tá porque tem muita gente que viralizou aqui em Moçambique por exemplo aquele gajo é do norte aquele cala a boca tamis tamis ferá aquele gajo que aquela la bebedeira que eles estavam a lutar começaram a fazer rompimento por uns dois aí cala a boca tamis ferá são uns gajo são uns gajo que viralizou muito muito em Moçambique se fosse tipo no Brasil assim é um partido político é de chamar para fazer parte do partido para o que? dar mais relevância ao partido tipo dar mais o que? dar mais mais pessoas conhecer o partido tá vendo? dar mais popularidade diferente de Moçambique Moçambique não é não funciona assim se viraliza como meme vai morrer como meme tá vendo? por exemplo ali atrás viralizou um cara aí azul caneta azul caneta caneta azul um gajo aí é brasileiro tá vendo? agora os gajo já chamaram para fazer parte do o que? de um partido é diferente daqui tá vendo? lá é democracia né? é democracia né? é democracia né? mais homem eu sou porque eu não sou mágico mais homem eu sou vote legal vote ananto e capau hehehehe hehehehe professor freg filé número 2777 prefeito Antônia Lúcia força com conhecimento pander cat vote em jane do ovo 36394 jane do ovo vereadora jane do ovo hehehehe se faltar ovo na sua cidade é culpa da vereadora jane do ovo na boca mas será que nenhum corno decide em alguma proposta? irei lutar contra o fim da lei seca tenho projetos como o álcool livre já onde todos poderão beber onde quisessem pagar nada esse senhor votaria hehehehe 51 para todo mundo hehehehe um cara aí que tipo flyer dele é aquela aquela bebida 51 é uma pingue aí brasileira é uma pingue aí brasileira conto com seu voto pra cachaça ser livre oh aí sim já ganhou meu voto e aí me chamo leandro leite e eu sou seu candidato hétero afeminado pela luta dos héteros afeminados lembrando nós somos homens sim não somos gays não aham sim eu sou angerson augusto e eu vou ajudar você a se tornar um mestre pokémon que coisa absurda hehehehe dom gordinho palmeirense vote consciente vote 33 333 osasco morro do socorro e vai corinthias olha aí do nada sou bom vai corinthias pera embora eu sou corinthiano né nesse final sou um gordinho palmeirense vai corinthias quer dizer não entendi foi nada hahaha mas é tantos candidatos como é que vou decorar o nome desse bando de gente Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva hehehehe olha a cara da mulher Samuel Silva 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 a pena que na hora de votar eu esqueci o nome dele mas é sério são muitos candidatos é preciso de uma luz divina para eu tomar essa decisão tão difícil a velha política dos que perdem seu voto fez o Brasil para eles da corrupção não pode quem está no poder contra as regalias políticas do nada soltaram um Jesus na política e pela paz em Pernambuco vota Jesus 33-333 o negócio é votar no capeta 7-7-6-6 eu sou o Toninho do diabo hahaha aí fica uma questão tipo assim tem um Jesus e tem um Toninho do capeta que se denomina como diabo você votaria em quem não não só para escolher assim tem um Jesus do lado que diz que é Jesus tem outro lado diz que que diz que o que é é que diz que é é é é é o diabo você votaria em quem assim disse é o diabo é é é é é é é é aí aí você se complica porque você não vai ver os ideais da pessoa não vai ver o que tipo o plano de governo da pessoa só vai ver o que você só vai ser influenciado tipo mano não vou votar no diabo tem que votar em Jesus vai ver Jesus Cristo que diabos de palhaçada é essa vai ficar vai de moto dia bem ou de madeira no dia 5 de outubro vai votar no motor falando sério sair de casa para votar nessa gente para mim é a mesma coisa que sair para comprar uma trolha para enfiar no rabo hahaha não é possível que esses animais não tem noção do ridículo há 30 anos protege os seus animaizinhos por isso sou o Zé Gatinho 2346 não não olá 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 merendi 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 é o melhor aqui quem fala ele é o saldo o homem da motinha o homem do gato pela primeira vez estou saindo para vereador quanto com vocês o meu número é 19 4 4 4 o homem do gato saldo o gato menino uiuuu só um misteropro político e associação co-cou 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 Eu não tiro na cabeça o que eles fazem de propósito para o quê? Para ganhar hype. Isso é o que eles fazem de propósito para o quê? Para ter mais relevância. Porque, tipo assim, no Brasil tem uma coisa chamada horário político. Onde que, tipo, se o seu partido for grande, você tem maior minuto do quê? Na TV, está vendo? Se o seu partido for menor, você tem menos minutos a falar na televisão, está vendo? Então, acho que fazer. Eles, no 30 segundos que eles são dados, eles devem, o quê? Eles devem conseguir, mas vão pontos. Fazer o máximo, mas chamar a atenção. Deve ser por isso. A internação na de pontos, não é isso mesmo? Deve ser, deve ser o máximo para chamar a atenção. Eu não sei o que eles fazem isso. Deve ser o máximo para chamar a atenção, para o quê? Para... Você primeiro ser conhecido, tipo, o Z do Gato vai precisar o número da pessoa, tá vendo? Não fazia o que fazer. Jesus é um candidato mais sequelado que o outro. Acho que não tem como piorar. Vote 1914. Meu voto é preto no branco. Fala, eu sou o Mário Brós com o número 4400. Agora sim, zoaram de vez. Eu tenho aqui pedir seu voto. Vamos juntos. Fazer a Roraima pular de fase, mudar de fase. Vote. 4400, igual eu, não tem. Mário Brós, deputado estadual. Que merda. Mas o pior é que tem um monte desses candidatos que faz isso. Se fantasiam de outras pessoas ou personagens só para conseguir mais votos. Caralho, Bolsonaro do nada. Enganei você e você pensou que era o Neymar. Olá, amigo. Sou o Neymar Córdo. Oi. Oi. Eu não vim ver isso. Neymar Júnior. Eu vim 21 anos. Por justiça social... Oi. ...mais transparência no esporte. Caraca. Senta ela aí. Vai. Abaixa. Ela vê isso aqui. Espera. E... E... Levará. Só para conseguir mais votos. Enganei você e você pensou que era o Neymar. Olá, amigo. Sou o Neymar Córdo do Neymar Júnior. Tenho 21 anos. Por justiça social e mais transparência no esporte, 43211. É tos. Amigos, eu... Aí me faz pensar uma coisa. Imagina se o Neymar concorresse a... A presidência da república. Se o Neymar não tem muitos pais. O Neymar é ganhar. Se o Neymar não tem. Se o Neymar é ganhar no primeiro turno. Se o Neymar não é suma. Mas também não ia. Sabe qual é a política? É uma coisa séria, rapaz. É que nem quem não é. Esse aqui não ia ser famoso. Muito famoso, mas não ganhou. Sim. É isso que eu estava a dizer. Você erra como quem não é. É isso. Esses caras estão aí longe demais, pô. Sou o Tiririca Couve. Meu número é 10555. Peço seu voto. Não. Ele candidatado. Tiririca já é... Acho que foi deputado, alguma coisa assim. Agora, esse aqui já... Já tem Tiririca Couve. Para ser candidatado. Ele acabou de deputado. Aham. Como Hulk, para mostrar a minha indignação com a completa falta de interesse dos políticos, contou. Estou cansado. Hulk. Hulk ia transformar. Miro logo o que ia ser dor. É, Hulk é transformação. Ele não está errado. Não está, né? Hulk é transformação. Errado não está. Pecó, cada vez melhor. Sou carioca do Rio de Janeiro. Machá Pecó é minha cidade maravilhosa. Por isso, vote Madonna Gostosa, 40-069. Madonna Gostosa. Ah, agora o China é Jack Shandamotinha. Se você quer ver polícia do Sem Vergonha apanhando a Câmara do Liberador, vote 10-007. Doutora Zé Fabral, indica McFly. Vamos de volta para o futuro. Deputada estadual, 22 mil. Doutora, de volta para o futuro. No dia 15 de novembro, não esqueça. Até Power Ranger, mano. Eu já sei que é ferido. Soltaram um pouco. 30-007. É hora de votar. É hora de morfar. É hora de... Aí. Não votem em políticos mascarados que só aparecem em época de eleição. Proteste, vote em um voltinho super-herói. Vote em mim que eu ajudarei os mais necessitados, inclusive a minha família. É sempre assim... Cabrito come um instamarrado. Resumo da política moçambicana. Quer dizer que na política tinha muito, mano, só para a minha casa daqui há 50 anos. Mas não tem como. Não tem como. Política é um bagulho totalmente diferente, mano. Aí, pessoal. Vou fazer como? O vídeo vai ficar muito gigante. Eu estou adorando ver isso aqui. Se vocês querem a parte 2, comenta aqui embaixo. TJ traz a parte 2. Vou trazer a parte 2. Vou parar de assistir o vídeo. Se vocês comentarem a que quiser a parte 2, vou trazer a parte 2. E a gente vai terminar o vídeo aqui. Vou continuar comentando aqui. Deixa o like aí. Vote TJ. Se você deixar o like, você já está votando em mim. Deixa o seu comentário aí que a gente vai ver como vai ser o engajamento. Para o YouTube dar mais relevância ao nosso canal. Beijinhos. Siga no Instagram. Deixa o seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Adeus.